Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Dora Rodrigues, atleta pro IFBB. E hoje eu começo mais um videaço pra vocês. Hoje, gente, hoje eu vou falar tudo que eu estou tomando, sem exceção. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Dá uma olhadinha aqui, ó, no e-card. Ou é aqui, ou é aqui, não sei. Mas eu vou deixar aqui no e-card pra vocês o vídeo que eu fiz anterior, que inclusive foi bombástico, literalmente bombástico. Teve mais de 300 mil visualizações e eu falei sobre os ergogênicos. Hoje eu vou começar aqui falando sobre todos os suplementos que eu estou tomando nessa preparação, nesse pré-contest, e vou falar também dos ergogênicos, tá? Então, pra começar, vamos ao primeiro suplemento que eu estou usando, que é o famoso whey protein. A maioria das pessoas usam, né? Eu tomo o isoforme da Dragon, que é também zero lactose, zero carboidrato, muito bom. E o whey protein, né? Que é pra ganho de massa magra, que é uma proteína. Você pode usar no lugar do ovo, no lugar do frango, no lugar de uma carne. As pessoas costumam usar aí depois do treino, mas pode ser usado qualquer hora. Eu, por exemplo, só uso na minha segunda refeição e às vezes na última também. Probiótico. Eu uso o probiótico pela manhã, assim que eu acabo de acordar, tá? O probiótico, ele melhora a flora intestinal, ele protege a parede do intestino. Então, pra você aí que tem dificuldade de fazer cocô e tal, então toma probiótico. Ou se você tem um gastrite, aquela queimação no estômago, toma o probiótico que vai te fazer muito bem. Toma também. O ashwagandha, duas vezes por dia. O ashwagandha, ele tem um efeito antioxidante, ele te deixa mais calma e ele também é afrodisíaco, gente. Isso é bom, hein? E além de melhorar o desempenho físico e o sistema imunológico. É, eu vi isso aí, eu li num livro. Toma. CQ10. Eu tomo pra prevenir doenças cardiovasculares. Ele também ajuda no retardo ao envelhecimento, ele previne enxaqueca. Então tem várias coisinhas que se vocês forem mais a fundo, vocês vão encontrar vários, vários benefícios. Eu vou ter que ser rápida, porque senão esse vídeo vai durar aqui umas duas horas. Tomo também Fematrope. Vamos lá. Fematrope eu tomo aí um pouquinho antes da primeira refeição. Minha primeira refeição é uma da tarde, então um pouquinho antes eu tomo uma dose. O Fematrope também ajuda no aumento de massa magra e ele é muito usado por mulheres. Logo quando você inicia o uso, você sente um pouquinho o seu peso subir. É normal. Ganha massa magra e ainda acaba diminuindo um pouco a gordura. Então eu adoro usar o Fematrope, eu tô usando e já faz um tempinho também. Mas é bom você depois dar uma paradinha. Eu vou usar um frasquinho inteiro, aí dou uma parada e depois eu volto de novo. Fematrope também é da Dragon, gente. Se você quiser adquirir esse produtinho, use o cupom OVERALL10. SHIELD. Uso SHIELD, que também é da Dragon Pharma, pra proteger o fígado. Bom, eu uso também o SAMI. O SAMI, ele alivia o estresse. Ele diminui também as dores, as dores musculares, dores de articulações. E protege também o fígado, rins e várias outras coisitas. O Rubens passou pra mim pra eu tomar durante o treino o Dr. Fear e o ATP, Force, que é tudo da Dragon, tá? Só que eu não tomo porque eu treino em jejum. Então se eu tomar isso, ele corta o meu jejum. Eu tomo depois na minha primeira refeição. Então antes de fazer a minha primeira refeição, eu tomo o Dr. Fear, que ele ajuda no ganho de massa magra também. E na recuperação muscular. E o ATP, Force, que ele aumenta a sua força. Que é creatina e mais algumas coisinhas que tem nele. Mas é muito bom, eu tô gostando bastante de usar. Antes de dormir... Gente, eu nem coloquei por ordem, tá? Vocês me desculpem, eu tô falando conforme eu fui colocando ali. Mas depois vocês anotam aí, se vocês quiserem copiar do jeito que eu faço, tá? Vamos lá. Zinco. Eu tomo zinco, magnésio e ácido hilarônico. Antes de dormir. O zinco eu uso pra imunidade, prevenção de doenças crônicas, doenças neurológicas. Combate também ao envelhecimento. Sempre, né, gente? Ô, tem que cuidar, né? Porque, pô, 38 anos, eu preciso me cuidar. Não quero envelhecer. Magnésio. O magnésio melhora a condição do seu sono. Ele é usado pra tratamento de hipertensão. Ele regula os níveis de açúcar do sangue, alivia a má digestão, melhora da enxaqueca. Viu? Tem várias coisas que pode ser usado, magnésio também. O ácido hilarônico. Eu, as mulheres devem conhecer aí. Geralmente, a mulherada aí aplica no rosto, assim, tal, com agulha. Porém, eu tomo ele que é pra prevenir também de rugas, tal. E apesar de eu ter bastante, mas pra eu não ter mais. Agora, vem um suplemento que eu adoro. Chama Relora. Cara, Relora é o suplemento dos deuses. Ó, como eu amo. Eu vou falar o que tem escrito nele, mas eu vou falar pra vocês o que eu sinto quando eu tomo ele. O Relora, ele é um ansiolítico. E é muito bom, gente. Ele controla a ansiedade, ele controla o cortisol, ele melhora seu sono, diminui a compulsão alimentar, o estresse. Meu, ele faz muita coisa boa. E o que eu sinto, diminui muito minha vontade de comer açúcar, diminui muito a minha fome também. Então, eu gosto muito de usar. Quando eu tô tomando, eu sinto muito essa diferença. E eu tomo duas vezes por dia. Eu tomo, primeiro na refeição e depois na janta. Flex H. O Flex H também é da Drago. Ele também ajuda na articulação. Ele previne as articulações pra não ter lesão, pra não ter inflamação. E eu gosto muito, e eu preciso muito disso, porque eu sempre tô tendo lesão. Faz tempo que eu não tenho, viu? Também faço quiropraxia, faço um monte de coisa. Faço, eu tô fazendo alongamento também. Então, isso tudo ajuda na articulação. Mas eu não deixo de tomar o Flex H. Outro suplemento dos deuses, que eu amo, é o Black Viper, gente. Black Viper é um termogênico da Drago. Gente, é absurdo de bom. Só que uma coisa eu te falo. Quando você vai tomar pela primeira vez, você pode passar mal. Então, vai com calma, porque ele é muito forte. Então, eu intercalo ele e o Mr. Vance também, que é da Drago, que também uso. Eu intercalo ele com o Mr. Vance, né? De manhã, antes do treino. Às vezes eu tomo o Mr. Vance. O Mr. Vance, ele me dá muito pump, né? Eu fico... Sabe aquela musculatura dura, densa na hora do treino? Também me faz fazer muito xixi. Não sei porquê. Mas faz fazer muito xixi. E o Black Viper, Black Viper já é um estimulante mesmo. É um pouco mais forte. Ele ajuda na queima de gordura. Te acelera de um jeito. E ele também dá aquela... Sabe aquela felicidade? Quando você levanta, você vai, faz tudo, limpa a casa aí, treina aí, não sei o quê. Então, ele te dá aquela felicidade. Sério, gente. Se você já tomou o Black Viper e sentiu isso aí, comenta aqui embaixo pra mim. Fala se não é verdade isso. Gente, eu tomo também um suplemento que é pra memória. Esse suplemento eu achei aqui nos Estados Unidos. E eu descobri que a Drago também vai lançar esse suplemento, gente. Eu preciso muito. Eu preciso ter foco. Tenho foco pra treinar. Eu tenho foco. Eu tenho foco pra fazer dieta. Pra essas coisas, eu tenho foco. Aí, quando eu sento pra poder trabalhar, alguma coisa que requer minha concentração mesmo, assim, estudar e tal, então eu já acabo me dispersando muito, muito fácil. Eu acho que eu tenho essa doença de déficit de atenção. Porém, eu nunca fui no médico pra saber. Procuro tomar suplemento, que me ajuda bastante. Mas é pra melhorar a memória, pra ter mais foco. Ele ajuda também na imunidade. Eu sei que a Drago vai lançar. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui. Aí vai ser mais fácil pra vocês contarem. Gente, agora eu vou começar aquela parte, sabe? Que todo mundo tava esperando. A parte das bombinhas e não sei o que, ergogênicos e parará. Vamos lá. Eu vou falar pra vocês tudo que eu tô tomando de novo. Tô tomando a Masteron. Masteron, gente, eu uso em toda a minha preparação. Todo o meu pré-contest, eu uso a Masteron. Porque ela, além de dar massa magra, ela deixa você bem definida. Sem ter muito efeito colateral. Então, ela não te dá pelo. Não engrossa a voz. Minha voz já é grossa, né? Você diz, ei, neguinho vai comentar. Isso é minha voz. Minha voz já é grossa, tá? Só pra vocês saberem. Foi antes, antes. Há muito antes. Eu também já tomei coisas que eram falsificadas e tal. Então, minha voz vai ficar assim pra sempre. E eu não tô nem ele. Tô usando também Primobolan. Que a Primobolan, junto com a Masteron, também tá me deixando muito densa, gente. Tô gostando demais também da Primobolan. Porém, a Primobolan eu uso bem pouquinho. A gente dá preferência mais pra Masteron, tá? Bom, vamos ver. O que eu senti com a Primobolan? Eu senti mais espinha. Inclusive aqui nos glúteos. Ai, gente, é tão feio. E nas costas também. Então, eu acho que ela me deu mais espinha. A pele ficou mais oleosa. Eu não tomei a Primobolan sozinha ainda. Então, eu não posso dizer, tipo, ela sozinha como que é. Tô tomando agora, né? Com a Masteron. O meu peso subiu. Subiu bastante até. 2, 3 quilos. E senti muita, muita densidade muscular. Bom, vamos lá pra ter suingel. Então, como eu já até falei no vídeo aí que eu postei anterior, que eu deixei no e-card pra vocês, essa suingel eu uso sempre. Eu não paro de usar. Me dá um ânimo, me dá um up, me dá uma energia. Aumenta também o libido. É, o apetite sexual, gente. Isso é muito importante, viu? Por isso que tem piru protein todo dia. É, suingel faz maravilhas. E o efeito colateral dela, eu sinto, que é queda de cabelo e aumento de pelo. Aumentou pelo e diminuiu o cabelo. É, isso mesmo. Pra diminuir essa queda de cabelo, eu uso finasterida. Finasterida também, eu tô usando sempre. Um comprimidinho aí todo dia. E por último, aquela droguinha dos ricos. GH. GH eu comecei a tomar agora, faz o quê? 3 dias, porque eu estou em pré-conta. Em off-season eu não uso. Eu acho que é perder dinheiro, é jogar dinheiro no lixo. Então, eu uso em pré-conta, quando eu tenho que definir muito, que tem que secar o extremo. Então, eu acabo colocando GH. Tem muita gente que pergunta pra mim, Ai, Dora, acho que eu vou tomar GH. Vou tomar só o GH. Gente, GH sozinha não adianta nada. Tem que ser GH combinado com uma outra droga. GH com oxandrolona. GH com masteron. GH com, sei lá, outra coisa. Ela sozinha, ela não vai te fazer milagres. Só vai perder dinheiro. Só vai gastar dinheiro. E se você não vai competir, eu acho que não tem necessidade de você tomar GH, gente. GH eu acho que já é um nível muito, assim, acima. É o extremo, entendeu? Bom, essa é a minha opinião, né? Eu gosto muito do GH, claro, porque juntamente com a outra droga, ela me ajuda a secar e seca muito. Como o meu nível é competição, então, preciso secar ao extremo. Gente, eu acho que é só isso. Meu, esse vídeo foi muito rápido. É que eu falei bem rapidinho. Além disso aqui, de tudo que eu tô tomando, né? Eu faço dieta, gente. Presta atenção, eu treino. Isso aqui que eu falei pra vocês é que as pessoas têm curiosidade em saber o que eu tomo, o que eu faço e tal. Hoje eu estou tomando isso. Mas amanhã pode ser que o coach mude alguma coisa em minha dieta. Ah, você não vai tomar o CQ10. Ah, você não vai tomar mais isso, mais isso, aquilo. Ah, a criança não tá isso, a criança não tá aquilo. Mas eu vou mantendo vocês informados. Mas é lógico que eu vou, porque eu gosto de ser verdadeiro aqui nesse canal. E eu falo tudo, tudo que eu estou fazendo. Eu não quero enganar vocês, porque eu sei que tem muita gente que não fala. Diz que só treina e faz dieta e não toma nada. E eu acho ridículo isso. Enfim, aqui no meu canal você vai ver só a verdade. Eu não minto. Verdade, eu não minto. Bom, gente, e é isso. Pô, já deixa aquele like, vai, se você gostou. Se você não gostou, vai, deixa também. Vai, vai, por favor. Não se esqueça de inscrever no meu canal. E indicar esse canalzinho aqui, ó. Pra ele crescer. Indica aí pros seus amiguinhos. Pã, pã. Fala, nossa, é muito legal. Nossa, o canal da Dorinha. Nossa, eu não sei o que. Ah, gente, toma forcinha. Vai, por favor, gente. Amo vocês. E eu fico por aqui com mais um vídeo pra vocês. Fui, tchau.